Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Mário Rosa, também conhecido como Lorde das Figuras E sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo review aqui no canal E hoje galera então é aquele que solou os 5 Kages na grande 4ª Guerra Ninja Madara Uchiha em sua versão exclusiva de evento Então antes de continuarmos com o vídeo de hoje, já quero deixar um salve especial para o canal Sommelier de Vídeos Ruins E é claro para todo mundo que também acompanha meus vídeos aqui no canal Então galera, antes de continuarmos já peço a vocês que deixem seu like aí no vídeo Ajude a divulgar meus vídeos e se inscreva no meu canal caso você ainda não seja inscrito Beleza? Sem mais delongas, bora para o vídeo então Então galera, finalmente o meu primeiro exclusivo de evento original Bandai Que nada mais é do que o Madara Uchiha para a linha do Naruto Shippuden SH Figuarts Pois bem galera, antes de mostrarmos a caixa e tudo mais Vamos só dar uma olhada rapidinho aqui na caixa parda Que é a que vem com as figuras exclusivas de evento e com as figuras Tamashu Web Exclusive Ok? O nome dele aqui em cima E sem nada mais importante aqui nessa caixa, ok? Pois bem Figura adquirida então na promoção da Golden Week no site da Tamashu Brasil Foi um preço ótimo que eu paguei nessa figura Assim como outros também que pegaram essa figura também Não só teve o Madara na promoção como exclusiva de evento Também teve o Goku Super Saiyan 2 O Kong SH Monster Arts também Do filme Godzilla vs Kong E outras figuras de Dragon Ball Z também Ok? Pois bem galera, então aqui está o Madara A minha quarta figura SH Figuarts do Naruto Shippuden Ok? Para quem não lembra, eu já tive o Madara uma vez É da primeira versão dele Que foi lançada pela Bandai alguns anos atrás Mas acabei vendendo ele junto com as outras figuras da minha coleção E agora consegui ele de novo E agora esse aqui vai ficar em casa galera Aqui na minha coleção ele não vai sair mais Pois bem galera A caixa dele segue o mesmo padrão das outras caixas aí do Naruto né Dá para ver a figura dentro com alguns acessórios Uma imagem bem bacana dele aqui na lateral da caixa O selo de exclusividade Exclusive Edition Naruto Shippuden Tamashinei Logotipo da Bandai Spirit Madara Uchir Exclusive Edition Nessa lateral da caixa temos o nome dele também Com uma imagem dele aqui embaixo Em cima não temos nada de interessante Aqui nesse outro lado da caixa temos dele Uma outra foto dele fazendo junto Segurando o acessório dele E aqui embaixo a mesma coisa O mesmo nome E outra imagem dele também Ok? É uma caixa bem bonita Com fundo roxo né Uma mistura de preto com roxo Realmente está bem bonito Que dá um certo destaque aí na coleção das caixas também Ok? Agora galera vou dar um pause aqui no vídeo Vou tirar ele daqui dentro da caixa E mostrar o conteúdo dos blisters Bora lá então Bom galera então Aqui segue os dois blisters dele Sendo o blister principal com a figura E o blister secundário com as armas que ele utiliza Durante o anime Mas enfim galera Vamos então Mostrar os acessórios mais de perto aí pra vocês Beleza? Bom galera Vamos começar então Mostrar pelo blister secundário primeiro Mostrando aí as armas Vamos primeiro mostrar o O acessório aqui maior dele Que é a Foice Que praticamente esses acessórios Vieram na primeira versão do Madara Lançado aí pela Bandai Alguns anos atrás A Foice dele está bem bacana Realmente está bem trabalhada Bem bonita Esses detalhes aqui Onde coloca a mão pra segura Também está bem Trabalhado Esse acessório galera Mais conhecido como Violão Do Madara Hehehe Bom Eu pesquisei galera Então o nome desse acessório Dessa arma que ele utiliza É Gumbai Não sei se eu falei certo Gumbai Ou Gumbai Ok Me corrija se estiver certo Tá galera Comenta nos comentários Abaixo no vídeo Beleza? Não sei se eu falei certo Gumbai Ou sei lá Hehehe Mas enfim Tá bem bacana Esse acessório aqui E aqui galera Pra quem não sabe O que que é Esse acessório O que que é uma correntinha Por assim dizer Né Isso aqui galera Serve pra colocar justamente Encaixar Na arma Do violão Gumbai Quanto na foice Pra você deixar A figura segurando Os dois acessórios Com essa corrente Aqui Bom Vou falar corrente Né Porque é o que Tá aparecendo Não sei se é o nome Certo né Mas enfim galera Tá aí então Segundo O blister secundário Armas do Madara Ops Bom galera Já dei uma quedinha Ali no blister secundário Hehehe Peço desculpas Por isso Acidentes acontecem Hehehe Mas enfim Agora temos O blister principal Que é com a figura Com os Com os Pais de mãos Com o rosto E é claro Com os braços Esses pra trocar Beleza Então vamos Primeiro mostrar Os rostos É claro Bom galera Peço desculpas Agora pela pausa No vídeo Que eu tive uma crise De tosse aqui Ok Mas enfim Vamos olhar mais de perto O rosto dele Só deixa eu ligar A lanterna Do meu celular Então tá aqui O rosto dele Do Madara Gritando Já dá pra ver Mesmo O rosto dele Ainda mais Com esses olhos Que dá pra ver Bem A vista Mesmo Agora Temos os braços Extras Pra você Deixar ele Na figura Não vou mostrar A articulação dele Agora Por isso Eu vou mostrar Diretamente Na figura Depois Beleza Ele já tem Com o par De punhos Fechados Já nos braços E agora De mãos Restantes Que eu acompanho Ele acompanha Um par de mãos Relaxadas Um par de mãos Pra segurar As armas E por fim Um par de mãos Pra fazer O Jutsu É isso Galera Esses Então São praticamente Todos os acessórios Que acompanha O Madara Vou dar um pause Rapidinho Aqui no vídeo E arrumar A figura Aqui E volto Já Pra vocês Beleza Bom Galera Então Tá aqui O Madara Fora do blister Antes de falarmos De mais detalhes Dele Vamos então Falar Da altura Dele O Madara Tem de altura 15 cm De altura Um pouco mais Que isso Quase 16 E é claro Que eu trouxe Aqui pra comparar Mais duas figuras Da mesma linha Que são O Naruto E o Sasuke Bom Primeiramente Galera Como se trata De um reaproveitamento Da primeira versão Do Madara Galera Eu fiquei com o pé Atrás De pegar ele Por que? Porque eu sinceramente Achei que ele fosse Um pouco menor Que os outros Mas acabou não sendo Então Tá aí galera Um breve comparação De tamanho Com as outras figuras Aí da linha Beleza? Então Finalmente O Madara Exclusivo de evento Na minha coleção E como eu falei Esse aqui Vai ficar na minha coleção E não vai sair mais Hehehe Tá tão bonita Essa figura galera Valeu mesmo O valor Que eles cobraram Aí na promoção Que foi de 399 reais Enfim O que muda Desse aqui Para o antigo Bom Primeiramente A caixa Já que Essa nova Segue os padrões Da nova geração E de figuras Do Naruto E também Na questão Da pintura Que é Sinceramente Eu acho bem Essa pintura Metalizada Bem mais bonito E chamativo Do que o outro Apesar Apesar do outro Ter ficado caro Com pouco tempo Ali Mas enfim Ainda espero Que a Bandai Lance outras versões Do Madara Também futuramente Acredito que sim Então vamos olhar Mais de perto Então E o outro Rosto Que já vem Na figura Galera Que é o rosto Medonho Dele Com Rinnegan Sinceramente Galera Pelo que Eu reparei Esse olho Parece mais bravo Do que o Da primeira Versão Dele Não me lembro Exatamente Pois já faz Um bom tempo Que eu vendi O meu antigo Madara Então Não me lembro Exatamente Ok Esses traços Dele Quando ele é Ressuscitado Durante a Quarta Guerra Ninja Ele já tem Esses traços No rosto Então isso Representa Tanto quanto Ele está Lutando na Quarta Guerra Ninja Quanto os outros Rostos Que ele representa Quando ele estava Lutando Com o Hashirama Enfim E outra coisa Galera Que eu notei Pessoalmente Que o cabelo Dele Não é Preto Assim Como deveria E não lembro Se a minha Primeira versão Que eu tive Dele Era Totalmente Preto Ou era Um tom Azulado Como esse aqui Se alguém Souber Galera Que tem um antigo Por favor Confirmaria Para mim Se eu mudar A cor Do cabelo Dele Porque eu não Me lembro mais Beleza Enfim Além disso A cor Da armadura Metalizada Também Está bem bonito E chamativo Para deixar Na sua coleção Beleza Galera Então Para tirar Os braços Aqui Você tem que Levantar A ombreira Dele Com cuidado Para não Acaba saindo Você desencaixa Aqui um braço No outro E já Já saiu Um braço Já saiu O outro Você coloca Um Pronto Fez crack Encaixou Bom Encaixou Outro Também Enfim Vamos Então Falar Das articulações Do Madara Exclusivo De evento Começando Na cabeça Graças A parte Aqui Da armadura Não articula Muito Mas Também Não chega A ser Tão Problemático Assim Articula Para os lados Para o outro O cabelo Também Tem pontos De articulações Como vocês Podem ver Aí Também Ele Não chega A olhar Muito Para cima Mas ele Pode olhar Para baixo Também Para Articular Os braços Tem articulação Borboleta Não sei Se vai Pegar Na câmera Por conta Da ombreira Bom Não chega A ser A articulação Da borboleta Deixa Focar Melhor Aqui Bom Praticamente Não tem Mas A articulação Aqui Da baldeante Do braço Parece Que faz Como se Tivesse Mesmo Então Aqui O braço Perdão Para a confusão Galera Não tem articulação Borboleta Mas graças A baldeante Aqui em cima Do ombro Parece Faz Parecer Que tem Mas enfim Continuando Aqui O braço Dele gira 360 graus Ele abre Um pouco Mais De 90 graus Levemente Mais Tem articulação Giratória No bíceps Dele Tem articulação Dupla No cotovelo Tem a baldeante No alto Da mão Aqui Que gira Vai para os lados Para o outro Bom Aqui galera Assim como o primeiro Graças a essa armadura Ele não tem articulação No tronco Só se você Articular um pouco Aqui por dentro Mas é bem limitado Mesmo Outro ponto Que é limitado Galera É na parte das pernas Tem articulação Aqui no saiote Para você poder Articular as pernas E esse material Maleável Galera Bem que a Bandai Podia ter corrigido Isso E feito um material Melhor Mais emborrachado Para você Poder articular A perna Para frente Infelizmente Graças a isso É limitado Mas porém Tem articulação Na perna Que vai para frente Não vai muito Para trás Por conta desse saiote Emborrachado Ele vai Ele abre um pouquinho Mas é bem limitado Também Tem articulação Dupla No joelho E tem articulação No pé dele Que articula Bastante Inclusive E no dedo Também Beleza Galera Então Essas são As articulações Do Madara Uchiha Para trocar A face Basta você Pegar a franja Do cabelo Dele Tirar O rosto E pegar Um outro A sua escolha É Simples Bom galera Peço desculpas Mais uma vez Pela intromissão Aqui no vídeo Porque o cachorro Do meu vizinho Fica uivando Aí Mas enfim É assim que se troca A face dele Beleza Antes de irmos Para as considerações Finais Da figura Vamos então Deixá-lo Em algumas poses Ok Em seguida A nota final Beleza Para trocar a mão Também Praticamente Bem simples Puxa aqui E encaixa A outra ali Prontinho Então galera Bora para as poses Então Ops Tchau 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 Bom galera Cheguemos a parte final Do vídeo review De hoje Da figura SH Figuarts Do Madara Uchiha Exclusiva de evento Galera Realmente A figura Muito bonita Principalmente Por conta Das cores Dele Esse vermelho Metalizado Que se destaca Bastante Junto com as Outras figuras E na minha Opinião É claro Que é mais Bonita Do que a Versão Anterior Dele Que praticamente É a mesma Essa versão Exclusiva de evento Praticamente É só um repente Da primeira Versão dele Mudando apenas Na cor E é só isso E na caixa E é claro Que um pouco No preço Beleza Vale a pena Pegar essa figura Do Madara Galera Se você ainda Não tem Nenhum Ainda Galera Vai nesse Que está bem Mais bonito Se você encontrar Um outro Num preço Mais acessível Ainda por cima Ainda vale a pena É um personagem Bem da hora Mesmo Durante o anime Beleza Galera Nota final De cima Dara Apesar Da Do reaproveitamento De peças Da primeira versão Ainda assim Eu dou nota 9,6 Só não dou 10 Galera Por conta Das limitações De algumas Articulações Dele Como eu mostrei Durante o vídeo Nota 9,6 Para esse Madara Beleza Galera Então Fico por aqui Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo De hoje Antes de finalizarmos Convido a vocês A virem Curtir minha página Do Lorde das Figuras E me seguirem No Instagram Eu vou deixar o link Fixado No topo dos comentários Abaixo no vídeo Beleza Então é isso Galera Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Deixe seu like Comente nos comentários O que vocês acharam Ajude a compartilhar Meus vídeos E se inscreva No meu canal Caso você ainda Não seja inscrito Para ajudar o canal A atingir a próxima meta Que é 4 mil inscritos Então é isso Até a próxima Galera Um grande abraço Para vocês E tenha um ótimo Fim de semana Tchau Tchau